Olá, olá! Bem-vindos ao Guia de Raças Mais Pet. Hoje estamos com uma raça difícil de se encontrar no Brasil. Mas em 1960, na Califórnia, ela nasceu do pastor australiano. Lá na Califórnia, os caras estavam querendo inventar moda, reduzir cachorro, com as mesmas características do pastor australiano. Em 1980, a raça começou a ter uma denominação, que é o pastor, mini pastor americano. E em 1990, virou febre nos Estados Unidos. Mano, fez assim, ó, explodiu. Aí já teve o próprio clube próprio da raça, aí começou a espalhar. Em 2011, a AKC, American Kennel Club americano, abraçou, registrou e consolidou esta raça. que vocês estão vindo aqui, que é uma raça rara no Brasil, o mini pastor americano. Você já conhece o Brasil Biomas? Para manter o projeto funcionando, nós estamos lançando um projeto em NFTs com onças digitais. Ao ter uma, você receberá vários benefícios, tanto nos meus produtos, como também nos meus serviços. Acesse www.bomaverso.com e garanta sua compra antecipada. Bem-vindos à nossa playlist mais querida, essa que prestigia os grandes criadores, os caras que realmente se importam com as diferentes raças, entendem as finalidades. Deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal? Talvez sim, talvez não, porque você não verifica e se inscreva. E esse sininho aqui, ele vai alertar você de que tem um novo vídeo no canal. Muito obrigado por nos receber aqui. Nós estamos hoje no Santa Maria Pet, que nasceu do amor primeiro aos cavalos, no Aras, e depois se transferiu ao Canil, hoje com três raças, uma infraestrutura. Senhores, a primeira coisa que eu vou fazer, agora que vocês deram o like, é observar tudo lá de cima. Vamos voar e conhecer esse espaço que nós estamos aqui, próximo a Sorocaba. Santa Maria Pet, Pedro, Eugênio e Toninho. O Toninho, esse que vos fala, é isso aí. Três irmãos que já hoje são consagrados no quarto de milha, são os caras aqui na região, um dos três mais importantes leilões de quarto de milha é realizado aqui com cavalos dos nossos amigos, que nos receberam aqui com almoço. Olha, que lugarzinho chique, hein? É ruim, é fácil chegar, é ruim de ir embora. Só isso. Fomos muito bem recebidos aqui. E aí vocês resolveram trabalhar essa raça, que a priori, quando você olha, parece um pastor australiano. Só que pequeno. Por que, na tua opinião, Eugênio, os gringos lá na Califórnia resolveram trabalhar, diminuir essa raça tão conhecida de pastoreio? Com que finalidade, na tua opinião? Isso de miniatura e american shepherd, ele vem do australian shepherd. Uma raça inteligentíssima, uma raça muito dócil. E eles trouxeram justamente isso, diminuir um pouco o australian shepherd. E você vê a índole, o comportamento, são cães extremamente dóceis. E a pessoa pode ter um australian shepherd miniatura. Talvez não... Você acha que a intenção dele... Porque você foi lá, já viajou, vocês andam atrás desses cães aí no mundo todo. Não sei hoje... Os americanos devem ser os caras que mais hoje, como nasceu lá, devem ser os caras que hoje são os caras mais reconhecidos dentro dessa raça. Lá o americano, ele usa essa raça para o pastoreio ou é um cão de companhia, basicamente? Eu acho que usa mais um cão para a companhia. É você ter o australian shepherd reduzido, com a estrutura conformidade do... A conformação do australian shepherd um pouco reduzida. Onde você pode ter ele dentro do apartamento, você pode ter um cachorro com um índole espetacular. Que é o índole do australian. O australian é um cachorro sensacional, a gente vai poder também falar dele aqui, porque vocês também criam o australian. Mas então ele tem essa facilidade, docilidade. É um cachorro que... Não é um cachorro para a guarda, é um cachorro... É um cachorro para a companhia. É um cachorro para a companhia, basicamente. É difícil você falar do miniatura e American Shepherd sem você falar do australian, porque você está vindo... Um levou ao outro. Um levou ao outro, né? Então, sem dúvida alguma, um cão extraordinário, de uma inteligência fantástica. Como é uma raça muito nova no Brasil, eu também estou aprendendo com eles, mas assim, estou muito feliz porque são cães assim, excepcionais. Mas beleza, você podia ter decidido, os irmãos aqui poderiam ter decidido por qualquer raça. Vocês viram a estrutura que eles têm aqui? Vocês poderiam ter decidido por qualquer raça. Por que você escolheu esta raça? Como que deu... Como que aconteceu esse amor, assim, esse falar... Não, eu vou porque é amor, né? É paixão. Aqui nós estamos falando de paixão. Como é que surgiu essa paixão por essa raça? Com tantas que você tem hoje à disposição. Cara, é porque é assim, eu sou apaixonado pelo Austrália e como essa raça descende do Austrália, é uma raça menor que o Austrália e com o mesmo comportamento, são cães assim que me fascinaram, que eu fiquei assim, eu falei, puxa, eu quero ter um cachorro desse. Quando você compra um, você quer, você quer ter mais, aí nós realmente iniciamos a criação, essa vontade de criar o miniatura de American Shepherd, porque você vê nos Estados Unidos, na Europa, são cães... É uma febre. É uma febre, as pessoas gostam, são cães assim extraordinários. Tá, então você começou com o Austrália, primeiro vocês começaram adquirindo cachorros, cachorros, ou você já trouxe os cachorros já pensando em uma criação, ou você primeiro começou tendo os cachorros? O que vocês começaram tendo? Na verdade é assim, nós começamos, quando nós pensamos em montar o canil, nós começamos a andar. Ah, tá, então o canil, vocês sabiam que queriam criar algum cachorro, né? Um cachorro, mas nós não tinha certeza que era o Austrália Shepherd, porque... Mas nós começamos a andar e conheci várias raças, e o Austrália foi aquele cachorro que bateu a paixão mesmo pra nós. Aí veio primeiro o Austrália e depois veio o American, é isso? Em consequência veio o American. Exatamente. Quando a gente fala em American, nós estamos falando de um cachorro extremamente inteligente, de um cachorro que tem essa aptidão, essa funcionalidade, mas eu acho que o californiano ali, ele quis um cachorro pra dentro de casa. É um cachorro pra dentro de casa. Então o que ele fez? Ele diminuiu o tamanho do Austrália, mas basicamente você, você olhando pra um American, é um Austrália, só que é uma outra raça, né? Por conta do tamanho, até porque as definições de raça do Austrália não permitiriam jamais que este tamanho fosse registrado como Austrália. Então o que os gringos fizeram? Criaram uma raça nova. Ponto final. Bom, vocês já andaram pra cima e pra baixo? Já viram muito, você é handler dos cachorros, né? Vocês já fazem apresentações hoje, já faz parte do circuito de... Ele é reconhecido pela FCI, tudo certinho. FCI e CBKC também. E CBKC também tá reconhecendo, então, né? CFCI reconhece CBKC também. Eu sou do grupo 1, que é pastoreio. E aí, hoje vocês já participam de exposição? Quanto tempo você tá com o caninho aqui? Dois anos e meio. Dois anos. E já tá participando em exposição? Já, sim. Aqui é campeão brasileiro, aqui é campeão brasileiro. Quem? Aquele é uma fêmea? O campeão. Aquele é o macho? É o macho. Na verdade, aquele é o cão número 1 da raça até o momento hoje. No Brasil, ele é o número 1 da raça. Ah, o grande campeão. Esse cara aqui. É, é. É o só. Hoje quem apresenta ele, na verdade, é o Richard. Ele que deveria estar falando. O Richard? Como assim? É, senhor Charal. Ah, cadê o Richard? Beleza, Richard? Bota a cadeira, senta aqui. É, o Richard sabe que é falso, né? Richard, pega a cadeira, senta aqui. E você, em dois anos, começaram. Vocês começaram com o pé direito. Esses caras começaram do jeito certo. Vocês vão ver a infraestrutura. Vão ver daqui a pouco a gente mostrar a infraestrutura dos caras aqui. É sensacional. Começar com o pé direito significa... Você já tá participando dos eventos, das competições. Vai participar hoje, vai participar do Mundial esse ano? Vamos. Nós estamos levando para o Mundial nove cães. É. Essa coisa de falar, vai começar com o pé direito? Não. Você tem que começar certo. Eu acho que todo projeto que você pensa em fazer e almeja em fazer, você procurar fazer o correto. E quando nós iniciamos na criação de cães, o que que eu conversei com meus irmãos, para a gente procurar os melhores cães, a melhor genética e trazer bons cães para o Brasil. Eu acho que esse, na realidade, é um trabalho que o bom criador tem que fazer. Trazer para o Brasil bons cães para cada vez mais você melhorar a genética. Esse, na realidade, é o nosso objetivo. É igual nós fazemos com o cavalo. Quando nós fomos criar o nome do canil, eu falei, eu gostaria que o nome do canil desse sequência no trabalho que a gente já faz com o cavalo há mais de 30 anos. O cavalo com a aquilha de corrida, o Ara Santa Maria. Eu falei, eu gostaria que o nome do canil fosse o canil Santa Maria. E como eu não pude registrar o nome do canil Santa Maria, aí eu coloquei Santa Maria Pet. Falaram para mim, poxa, mas Pet não é pejorativo? Eu falei, não, mas o Pet é de Pedro e Eugênio e Toninho, que são os irmãos. E a gente faz esse trabalho sempre assim, pensando no resultado de você fazer o melhor trabalho com bons cães, com boa genética, procurar trazer para o Brasil bons cães. Esse cara, como ele chama mesmo? Esse aqui é o Soft, é um campeão francês, grande campeão francês. Ele é francês. Ele é francês, nós importamos da França. E o Soft, ele já é campeão brasileiro, grande campeão brasileiro. E nós temos a felicidade de, graças a Deus, hoje no ranking da CBKC, ele é o número um do Brasil na raça. Então nós estamos muito orgulhosos dele. Um cão extremamente dócil, muito... É, é a característica. É o que nós falamos. Bom, um cachorro de longevidade. Essa raça pode produzir cães que podem viver 15 anos. Então é uma raça menor, então ela é mais longeva. É um cachorro de características que são rústicas, porque vem dos cachorros. Todos os cães que são de pastoreio, eles são cachorros de característica rústica. Então não precisam de ter uma saúde, ter uma boa saúde, longevos. São extremamente afáveis com todo mundo, né? Crianças especialmente. Crianças, aqueles que podem... O cachorro pode... Esse cachorro nunca me viu na vida, cara. Pode ficar brincando, pode ficar apertar. Ele é um cachorro que permite esse tipo de contato. Normalmente esses cachorros de pastoreio, eles são extremamente inteligentes. O cachorro nunca me viu na vida. Uma pergunta que eu vi que é aquele, ele heterocrômico. Heterocrômico, é isso aí, bonitão? Heterocrômico, então. Esse aqui tem os dois olhos azuis. Chegou a ver os olhos? Olha. Esse aqui tem os dois olhos azuis. Esse cara já está se reproduzindo? Já tem filhos? Aqui ainda não. Nós vamos, na primeira oportunidade, vamos começar a cobrir ele. Ele é novo ainda? É novo, tem dois olhos. Eita! Que maravilha! Esse cachorro é show. Esse aqui é? Quem é? Esse é o Antem, é campeão e grande campeão americano. E campeão brasileiro também. Aham. E esse aqui? Essa é uma fêmea. É uma fêmea menina. Ah, por isso que ele está... Esse cara está intenso. A Furi é campeã americana. O americano gosta mais de que pelagem? Então, Richard, na realidade é o seguinte. Nós, como criadores, você tem que ter os cães pretos, o blue merle, o vermelho, o red merle. Porque você tem que ter as cachorras sólidas para cobrir com os merle. É porque você não pode merle com merle, né? Você dá merle e dá xabué. Então, você tem que ter ou as cachorras merles e os cães sólidos, ou você tem os cães merles com as cachorras sólidas. Para você poder ter... Sólido com sólido não pode misturar também? Não. É, sólido com sólido você pode misturar, mas você vai ter uma ninhada sólida. Sim. Vai ter cães exóticos. E os cães exóticos. E esses são os que tem mais... É, vai ter mais... Com certeza. Não, eu desculpe. É uma pelagem mais show que tem aqui. Essa merle é show, cara. Essa merle é show. Eu quero aproveitar essa oportunidade, como a gente fala, que você tem que criar com responsabilidade, trazer bons cães, fazer o melhor trabalho com a raça, com as elétricas, seja ela qual for. Essa, na realidade, é a nossa preocupação. E uma coisa muito bacana, que eu prezo bastante isso, é você ter do lado, do teu lado, bons profissionais. Eu quero falar aqui do Rafael Panuzzi, um handler, um cara que é meu amigo e uma pessoa que nos acompanha desde quando nós iniciamos o canil. É uma pessoa séria, um cara competente, muito trabalhador, faz um trabalho sério. Então, isso nos orgulha bastante em termos ele aqui como parceiro desde o início do nosso canil. O Richard Provest, nosso parceiro, também handler, tem a sua esposa Desiê, que é fotógrafa de cães, um excelente fotógrafo, faz um trabalho muito bacana aqui conosco desde o início também. E nos orgulha bastante ter bons profissionais como eles ao nosso lado. O que nós precisamos dentro de uma criação? Você ter bons cães e ter boas pessoas te auxiliando e te acompanhando nesse projeto. Nessa caminhada, né? Nessa caminhada, né? E você precisa ter outra coisa. A alma, né? Depois nós vamos falar dela, né? Uma outra coisa que você precisa e ajuda muito é quando você tem belas instalações. E é o que você tem aqui. Eu queria aproveitar, a gente já conheceu lá em cima, mas eu queria agora penetrar no útero da mãe terra e vamos dar uma olhada nas instalações top, das melhores que eu já vi em qualquer canil. Claro que a gente tem, não é exatamente só a instalação que define um bom canil. O manejo, os cuidados, né? O que você oferece como alimentação, cuidados veterinários, mas a instalação já é um excelente indicador. Alguém que monta uma estrutura como essa, realmente já começa como top. Vamos conhecer as instalações então? Vamos levar eles juntos? Vamos? Vamos passear, vem? É aqui de trás que começa a mágica. Se liga na infra, mano. Que coisa linda, mano. Olha isso aqui. Aqui é uma sala onde a gente faz os procedimentos básicos, de vacina, dos cães, do canil, porque nós temos uma outra sala para fazer a vacinação dos cães. Tá. Logo em frente. Aqui nós temos uma salinha de banho dos cães, e nossos cães tomam banho toda semana. Aham. Faz uma salinha de banho em fós aqui. Cara, que infraestrutura, hein, mano? Olha, até escadinha para subir aqui nas banheiras, água aquecida, um secador sensacional. Eu vou mostrar uma baia para vocês, né, que é de um cão, mas antes eu quero mostrar isso aqui, olha. Vem. Eugênio. Esse aqui é uma área de lazer, é isso? Sim. E aqui nós temos o gramado onde todos os dias os cães ficam show. Você tem várias baias? Tem várias. Não, isso aqui parece um aras, pô. Então abre pra cá. E aqui nós temos os gramados onde os cães ficam soltos. malha coberta, com abrigo, água, claro que agora não é hora de comida, então não tem ração, isso é ótimo. A ração é na hora certa, põe e tira. Água, vontade e um solário. Vem cá, vem cá. E um solário. Será que tem infraestrutura aqui? Né, papai? Mas onde nascem esses caras? Bom, a gente vai observar aqui fora, né, pra gente não entrar. Aqui é a maternidade. Juliana, pera, 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 o que você vai fazer? Vou abrir aqui pra ele. Não, você não vai abrir hoje não, não. Isso aqui vai ficar pro próximo programa onde a gente vai mostrar o mini pastor americano. Dessa vez essa estrutura toda, a partir daí, que é filhotes, genética, isso é pro segundo programa. Por enquanto nós vamos ficar com o encerramento desse primeiro programa. Primeiro te damos parabéns. Obrigado. Que bom ter criadores assim, porque é esse o modelo que nós queremos levar. Um cara como é o Eugênio, os irmãos dele, que aqui é o hobby dele, que ele me falou, desde que eu conheci ele, que agora não ficou no programa, pra nós o importante é que essa criação pague seus custos. Mas a gente aqui não tá interessado em ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro com outros negócios nossos. Aqui é onde a gente se diverte. Que pelo menos a nossa diversão, ela consiga se pagar. É isso. É isso aí. Nós vamos terminar agora soltando aqueles pastor americano aqui naquele campo bonito, combinando com aqueles cavalos lindos que você tem. O que você acha? Umas éguas bonitas, vamos soltar ali pra gente ver? É um cenário bonito, é onde eu gosto de vir aqui no final de semana e sentar lá junto com os cães e ver os cães ao lado dos cavalos. Parabéns. Obrigado. O Brasil ganha muito com caras como você entrando pra sinofilia. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Deixou seu like? Agora é a parte mais gostosa, mais bonita. Cavalo e cachorro. Juliana. Tudo criado. Se você quiser adotar, adote. É seu direito. Se você quiser comprar, não se vergonhe. Não deixe ninguém colocar o dedo na sua cara. Você tem o direito de escolher o temperamento, a pelagem. Você tem esse direito. Não se envergonhe disso. Toca em frente. E aí E aí Música Este é um conteúdo oferecido pela Monelo, um alimento natural para cães e gatos que eu uso na minha casa. Todo cuidado para quem te faz bem.